Corujinha Vlog Rapaziada, bom dia, bom dia pra mim Tô indo ali carregar agora Antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês aí Coloca aí Edito, coloca aqui no cantinho A foto da bênção aí Que vai lhe ajudar E se você quer saber mais detalhes Entra lá no meu Instagram Tem um link aí na descrição Da foto, né, na foto lá que tem Todas as regras E também Do WhatsApp que você pode tirar todas as dúvidas Lá na assessoria, beleza? Vamos que vamos Rapaziada, começando mais um videozão aí A gente acabou de passar o pedágio ali Deu quanto, Maíra? O pedágio eu nem olhei Eu também nem olhei aqui Eu sei que é R$8,70 por eixo Dá quanto aí? Era R$7,00 e pouco Era R$6,00 e pouco, não? Era R$6,00 e quando nós foi pra O funcionamento também estava R$7,00 Era R$6,00 e pouco Aumentou pra R$7,00 e pouco Agora é R$8,70 por eixo Aí faz quantas aí? R$5,00 e pouco 5 eixo vezes R$8,70 É um roubo Pra mim é um roubo Porque A estrada Vocês estão vendo R$43,00 Agora doeu no bolso Já carreteira? Tem Ah, eu ia falar um negócio aqui Mas Eu não posso influenciar Esse tipo de coisa não Meu Jesus Eu já fiz Mas não é certo não R$43,00 Uma praça Uma praça de pedágio Tem quantas aqui? Sim O cara não deu pedágio não Ele falou que ia dar Nessa carga? Depois tem que perguntar a ele Manda uma mensagem pra ele aí Depois que ele não gosta De saber a localização Sabe como é que tá O cara falou que ia pagar O pedágio Mas eu acho que ele vai pagar Junto com Com o frete Porque ele perguntou Se eu tinha o sem parar E eu não tenho o sem parar ainda Esse daqui eu tenho até que arrancar Que era do meu tio Eu vou arrancar Mas ele falou que ia pagar O pedágio né Rapaziada Primeira serra Que a gente vai descer Com um volvinho aí Serra Serra de verdade É porque A serra que eu passei Bruta mesmo ali De Salinas Foi vazio né Que eu tava vindo cargar Em Montes Claros E vamos ver a experiência né Vou descer devagarzinho No Ford Eu já sabia Como é que eu desci A marcha boa de descer Às vezes descia Mais rápido um pouquinho Mas Sabia ali O limite do freio dele Sabia Já conhecia o carro Na verdade né Acho que essa é a melhor frase Conhecia o carro Ó o volvinho aí Descendo aí Parece um negócio Viu Subindo 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 Eu tô é doido já Descendo tá inói Tá subindo A primeira Serra que a gente vai descer E vamos ver Qual vai ser a experiência né Descer devagarzinho Aqui Vou ligar o freio motor Tá que é bom descer Em qual Numa quarta Vou ver aqui Como é que é Não A quinta Eu tô sentindo muito ainda Vou botar uma quarta E freio motor né Botar uma quartinha E freio motor Que um medroso vive mais né Freio motor Se eu sentir que Quer embalar demais Vou botar uma terceira Freio motor ligado Esse botãozinho aqui É o do freio motor Eu fiz o Eu não né Lohan que ajeitou O freio motor pra mim A gente testou Aquele dia lá em casa Vocês viram Como foi que a gente Fez o teste né A gente testou Primeiro a solenóide ali Se ela tava funcionando Aí depois a gente viu Se tinha corrente aqui no No botão né Que aciona o freio motor E não tinha A gente puxou outro fio Direto pra cá Da caixa de fusível ali Ele funcionou normal né Mas aqui pelo que eu tô vendo Aqui desce de boa viu De quarta Freio motor Só umas beliscadinhas No freio de vez em quando Eu gosto de fazer isso aqui Rapaziada ó Eu deixo o freio motor ligado De vez em quando Eu Desligo ele Pro motor dar uma Eu não sei se é coisa Da minha cabeça né Mas Eu acho que ajuda A aliviar um pouco o motor Porque ele fica ali Na compressão direto Eu acho que se o cara Desligar um pouquinho Assim Igual eu faço aqui ó E depois ligar Ajuda mais o motor né Posso tá errado Mas é É coisa minha Eu não gosto de descer Uma serra De cima a baixo Com o freio motor ligado Sem dar uma Uma pausazinha nele não Tá onde? Sabe que era aqui Tá onde? Não vi não Não vi não O freio motor dele Já ajuda bem E o freio motor Desses Volvo Aqui galera É Eu tô vendo aqui Eu tô Tô puxando uma fila Aqui uma procissão Não tô nem aí Não saí de casa Mais cedo que não quiseram É porque não dá pra ver Cadê o celular O teu pra filmar? Fazer um Um stories aqui Não saí de casa Mais cedo Porque não quiseram Eu saí cedo Eu tô descendo devagar Devagar é o que liga O medroso Demora mais a morrer Mas é só uma procissão Eita fila grande do canhão Olha Eita doido motorista Eu sei que eu desço é devagar Tem um vazio aqui Um bob vazio Aqui de atrás O ruim daqui Eu já ultrapassei Aqui já Mas Seu pai passa Seu pai passa Seu pai Meu Deus Se eu precisava que era só eu Eu recomendo Ele passa Eu passo também Mas Essa tartaruguinha aqui Ela é contínua Tem uns pontos que dá mesmo O freio motor desse carro é doido demais Quando botar o diretão O freio motor desse caminhão O freio motor desse caminhão Galera Original Ele não é Igual do Ford não O Ford só faz Isso aqui É um barulho diferente Aqui dá também pra passar Os carros pequenos também Que tá aí atrás Tinha dado pra passar Mas não tô nem aí não galera Eu não tô nem aí Se vocês acham que eu fico preocupado Não fico não Quem tem pressa Mas ser de serra Tem que ser respeitada No Ford Às vezes Quando eu tava mais leve Alguma coisa assim Eu descia mais rápido Quando você conhece o carro Você sabe Até onde dá pra ir né Mas o certo mesmo É descer devagar Porque qualquer coisa que acontecesse Estourar uma mangueira Alguma coisa Você ainda tem Mais ou menos o que fazer E serra Não é só esquentou o freio E acabou não A mangueira pode Pode rasgar Pode furar Pode Soltar uma conexão A gente já passou o radarzinho Ainda não né Tem um radarzinho aqui Aí já dá uma aliviada Nela E já pega uns retão E já dá pra soltar Mais um pouquinho Acho que já acabou Não Eu pensava que eu ainda não tinha passado Do radar não Aqui eu já botei Já transferi pra caixa Alta né E botei uma Sexta marcha Como eu forcei Menos o pouco E aqui já tá acabando Aí já dá pra soltar mais né Eita Esse carro não pode Passar a marcha Com o freio motor ligado Não Porque ele Não é igual o Ford né O freio motor dele Fica como se estivesse ligado Segura Segura Que o bicho despinguelou Segura Que o bicho despinguelou Agora Velocidade máxima No volvão Segura Que o bicho tá despinguelado Tem um radar lá embaixo né Lá perto da cidade Às vezes eu soltava Soltava o Ford velho aqui Quando aliviava a serra Quando chegava lá embaixo Na carreira louca Era Era rojão Pra Pra parar Viu Cadê os carros As carreteiras velho Que tava lá em cima Os carrão novo Tudo devagarzinho Lá descendo atrás de mim Não tem mais nenhum Cadê Que vocês botam pra descer Não bota não Não tem mais nenhum Só o volvinho Velho louco Na rodagem A antena Chega Vai Vai louca Ali pra cima Vamos dar uma maneiradinha Aqui agora Que tá chegando Perto do radar Cadê as carretas Não vi mais nenhum Não tem mais nenhum Aqui atrás de mim Eu pensava que os cabos Eram muito loucos E eu pensando Que eu tava atrapalhando O trânsito Mas quem tava atrapalhando Era eles lá atrás Descendo devagar Não tem mais nenhum Aqui atrás Corujinha Vida louca Mas é isso aí Rapaziada Primeira serra De verdade que eu desci Com o volvinho Pra sentir Não tinha sentido Ele ainda Pra descer Uma serra Mesmo Bruta Eu dei um grauzinho Ali em Montes Claros Ali no freio Aquele engate rápido Que vai dar Do cavalo Pra carreta Ele Quando pisava no freio Ele tava vazando Aí eu comprei Um lá em Feira de Santana Aí não deu tempo De trocar Aí como eu vim vazio Pra Montes Claros Eu digo Não Chegar lá Que eu sei que vai começar A serra bruta mesmo Eu com peso Aí eu troco Né Mas Quando apertava o freio Ele vazava Ele vazava E o freio Não funcionava direito E o balão Consequentemente Secava mais rápido Né Aí eu troquei Hoje cedo Lá em Montes Claros Antes de sair Porque eu sabia Que eu ia ter que descer Essa serra agora E pra frente Aqui até São Paulo Aí pega muita serra Já E serra Mais bruta Né Aí troquei Esse engate rápido E dei uma reguladazinha Nos freios Aí ficou bom Aí eu senti diferença É isso aí A gente chegou É Bocaiúva aqui Né Maíra É Bocaiúva Eu sou ruim de lembrar Nome de poxa Nome de cidade Mas aqui é Bocaiúva mesmo Tamo chegando aqui Em Bocaiúva Na entrada E ainda tem um chãozinho Bom pra rodar Viu Essa BR aqui vai Até a 040 lá Pra Pegar sentido Belo Horizonte Mas é isso aí Meu povo Vocês estão acompanhando A viajada Rumo a São Paulo Até aqui Muitos desafios Mas vai Vai devagarzinho Com fé em Deus Vai dando certo E rapaz Eu não tô vendo Nenhuma carreira aqui atrás Tá tudo espalhado Lá pra trás Só aquela descidazinha Que eu Dei uma esticada ali O povo sumiu Pensava que Eu tava atrapalhando Mas não tava atrapalhando não Eles tavam descendo Era devagar também E eu só soltei Porque eu já conhecia ali Já conheço Eu sei que ali Não 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 judia tanto Ali na Descendo Agora até onde eu segurei ali As curvinhas apertadas E Calma Tem que se segurar Senão dá ruim Beleza meu povo Vamos que vamos Passando aqui O perímetro urbano Aqui de Bocaiúva Minas Gerais A cidade de Minas Os mineiros do queijo O Aissu Café e queijo É bom demais Radazinho de 40 Que eu acho que eu passei com mais Não Passei com 40 mesmo É isso aí Negada Vamos acompanhando a viajada Vocês acompanhando aí O projeto do Volvinho E como eu falei com vocês A vontade minha Era sair de casa com ele Já pronto Bonitão A carreta reformada Mas A gente não consegue A gente tem que ir fazendo aí De acordo As nossas condições A gente só fez o básico Ali na mecânica E já partiu pro trabalho Já partiu pro trabalho Fazer um realzinho Pra ir se organizando Pagando Tentando pagar as contas E E organizando o carro Beleza Mas vamos que vamos Vou encerrar esse videozão Por aqui Jonas tá mais pra frente aí Ele disse que vai me esperando Aí pra frente Ele tá com 4 mil quilos só Ele tá com 4 mil quilos Aí se ele ficar atrás de mim Eu vou acabar atrapalhando ele Vou acabar atrapalhando ele E Acabando a média dele Não Jonas Vai andando aí Você vai me esperando aí Pela frente aí O sistema aqui é lento Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E vamos que vamos